Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente, não é meu tendel, gente, que eu vou mostrar hoje. Então, gente, hoje nós vamos gravar aí, gente, o tendel da nossa amiga. Então, gente, hoje nós vamos mostrar o tendel da nossa amiga Nádia, né? Gente, é um tendel, gente! Como será que vai ser esse tendel? É organizado ou desorganizado? Bora ver? Bom dia, pessoal! Vamos falar de uma coisa legal? Eu sou a Nádia e hoje eu vim mostrar o meu tendel! Gente, o tendel, né? Isso é coisa de paranaense. Gente, esse é o meu ateliê, que com muito carinho eu montei ele. Ele está na sala e, juntamente, eu divido com as coisas da minha filha menor. Então, a baguncinha dela é brinquedo. Brinquedos e as coisas dela, então, é dividido aqui. Porém, a divisão seria brinquedos pra cá, dessa divisão aqui pra cá e nas portinhas de baixo. Porém, está tudo espalhado onde quer tem brinquedo dela. Criança, né, gente? A gente ama e que tenha bagunça, que tenha brinquedo espalhado, né? A gente prefere assim. E a questão da sala também. A sala a gente fala que é dela, a sala é da Bianca, ela que usa a TV e mantém a bagunça dela ali. Muita coisa bagunçada. E ela está na fase da alfabetização, então, ela usa muito também material escolar e coisas assim. Mas que seja, né? Eu vim mostrar pra vocês o meu cantinho, né? Que a gente fala, o nosso cantinho. Então, vamos aí pro meu tendel. Agradecendo desde já a Vânia, que incentivou a gente a estar mostrando aí o nosso cantinho, como que tá. Eu vou estar mostrando pra vocês como que tá agora. Um baita de um tendel. E no meu, no meu canal, eu vou gravar logo em seguida aí pra vocês a organização. Então, no meu canal vai sair um vídeo de organização do ateliê. Beleza, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Começando aqui, esse suporte de garrafas do meu marido. Não era pra estar aqui, mas por algum motivo. E brinquedos, né? Brinquedos, vocês vão ver bastante. Aqui eu tenho o meu cantinho, que a princípio eu tinha batizado ele do cantinho do café. Porém, eu não tenho cafeteira nem nada de café aqui. Era somente essa plaquinha, que é especial por algum motivo. E algumas canecas e xícaras que eu tenho. Então, eu tinha nominado como cantinho do café. Vai que, em breve, num futuro aí, eu receba clientes e pessoas no meu ateliê. Então, eu terei um cantinho do café, né? Esse aqui é um kit de chimarrão, que eu ganhei de umas pessoas muito especiais na minha família. Eu ganhei ano passado de aniversário. Então, tem a garrafa, a cuia e o restante do kit eu uso diariamente. E não fica aqui. Só esse aqui fica guardadinho. Que é pra quando a gente sai, a gente leva o kit do chimarrão. Mas ele fica aqui no cantinho do café, que faz parte, né, gente? Vocês vão me entender. A balança, a gente usou recentemente na cozinha, fazendo biscoito. Então, ela tá aqui, bonitinha, mas o local dela é na gaveta. Esse aqui, não vou mostrar pra vocês. É um vestido da Bianca que eu fiz e ainda não me sobrou tempo de gravar vídeo. Mas eu vou fazer um vídeo pro meu canal, mostrar pra vocês. Aí, então, aqui seria as canecas e xícaras que eu tenho do cantinho do café, justamente para porta-treco. Justamente pra mim tá organizando coisas, colocando pérolas, coisinhas. Aqui eu tenho um chaveirinho que eu ganhei de uma prof. Canetas, cola. Então, eu organizei essa cesta com essas... Justamente pra mim chegar e guardar aqui as coisas, ó. Tem canetas, tem coisinhas... Ai, acabou de cair. Topinhos, lacinhos, tem um chaveirinho... Que poucas pessoas viram esse chaveiro. Enfim, tá ali guardadinho. E é a minha coleção de caneca. Algumas canecas estão espalhadas por aí, porque sim, elas são porta-trecos, minhas canecas. Essa aqui. A minha filha fica me cobrando por que eu não uso. Gente, um saco de lixo aqui. Tá, meu tendel já tá... Eu não esperava que um saco de lixo estivesse aqui. Mas, enfim... Eu usei esse Cleia mesclado amarelo. Eu tinha ele dentro dessa caneca aqui. Aí, eu trabalhava assim, entende? Aí, eu puxava ele. Puxava o fiozinho daqui e trabalhava assim. Por isso que ele tá aqui. Mas, como eu já terminei o trabalho com ele... E eu vou mostrar pra vocês também o trabalho. Quando vocês veem um trabalho aí que chegar no meu canal com um fio... Um mesclado amarelo, vocês vão lembrar dele. Da onde que é. E essa maravilhosa aqui que eu ganhei. Tomara que foque pra vocês verem. Desculpa a luz, gente. É muito ruim a iluminação. Pra vídeo é ruim. Mas, pra mim trabalhar ou pra usar a sala é boa, tá? Melhor deixar assim, né? Eu ganhei de uma querida. Gente do céu! Essa caneca eu quero guardar pra vida toda, né? Imagina que coisa mais linda tem a minha logo e a minha foto ali. E esse outro aqui que também tem a minha logo. Ganhei de outra super querida. Maravilhosa! Então, estão aqui. Eles são... A princípio são porta-trecos. Uma casinha de passarinho muito especial também está aqui. Minhas coisinhas. Aqui o tendel tá quase, quase organizado. Aqui eu iniciei... Eu tenho calendários e papéis pra anotação. O lugar deles é nas gavetas. Tem essa cestinha aqui que eu uso pra tirar foto, pra fazer vídeos. E como porta-trecos, porta-coisas. Que é muito útil a gente ter algo assim, né? Outra caneca aqui, com coisinhas dentro. Vou passar por lá de cá, que é o lugar dela aqui. Fitas. Fitas de cetim, né? Que eu acho que toda a artesã tem. Pente. Então, pente é uma coisa que não precisava estar aqui, mas... De cetim, né? Que eu acho que toda a artesã tem. Pente. Então, pente é uma coisa que não precisava estar aqui, mas... Eita, tendel. Ah, minhas agulhas. É... A princípio seria pra estarem todas ali. E algumas só que estão nos trabalhos iniciados, né? Nos trabalhos em andamento. Espero que estejam todas ali, né? Tesouras, cola, fita métrica. Um... Um sapatinho. Gente do céu! Eu comprei pra mim ir visitar uma recém-nascida. E vai dar certo de eu ir lá visitar ela e levar esse sapatinho de presente. Vai dar certo. Pilhas, que é da... Da balança. Que eu não deixo dentro. E... Então, aqui seria uma... Aí eu tenho dois. Que eu comprei... Tomara que... Tá escuro pra mim. Tomara que o vídeo esteja bom. Eu tenho dois... Apenas dois. O roxo e o cinza. Que eu comprei lá na Cidade da Mãe, quando eu fui pra lá, final do ano. E é só o que eu tenho de barbante, tá? Que eu tenho... Que é aquela história onde pinga, não seca. Pingou esses dois aqui pra mim. E é o meu... Vamos dizer, o meu início. O meu... Que pingou aqui pra mim e... Vai ser assim. A hora que eu precisar usar, eles vão estar ali. A princípio, eu não preciso usar. Então, vou... Continuando aqui. Eu tenho um balcão. Que esse eu comprei com dinheiro do crochê. Com dinheiro da feira, né? Adquiri na época que eu fazia a feira. Ele é muito bom. É bem comprido. É balcão de cozinha, né? Bem comprido. Bem bom. Aqui tá a noveladora. A máquina de costura. A minha mãe, que presenteou a minha filha. Agora, esse ano. Então, ela tá aqui pra minha filha pegar cada dia. Ela vem e faz um pouquinho. E pegar o jeito da máquina. Né? Da costura. De fazer... Aprender a passar a linha. Fazer alguma coisinha, né? Que a gente é sempre aprendiz. Então. Aqui eu tenho... Quando eu inicio um trabalho. Eu coloco nessas bacias assim. O que eu tô fazendo. E... Então, aqui fica. Agulha, tesouro, o que eu precisar. Os fios que eu precisar e tal. Esse aqui é o trabalho que eu fiz com a de Tacleia. É esse trabalho aqui. Eu vou fazer um vídeo pro canal mostrando. Então, eu vou deixar aqui. Porque quando eu fizer o vídeo, eu vou precisar mostrar. Então, eu tenho várias dessas bacias pra mim organizar os começados. Tipo, ah, vou iniciar, vou fazer e tal. Aqui são retalhos que minha filha tava... Ela ganhou lá da mãe. Então, trouxe assim e tá ali pra fazer. Gente, eu tirei, mas agora não é hora da organização. Eu vou organizar depois. Brinquedo. Eu acho que eu não vou mais falar que vai aparecer brinquedo por aqui. Que vai aparecer muito, né? O enovelador eu estou usando para fios finos. Ainda tem aqui. Ainda tem aquele rosa ali que eu fiz ontem. Terminei ele e enovelei um outro rapidinho que eu precisava. Aqui eu tenho Itamine e a minha fita métrica. Encontrei ela, lógico, né? Eu tava enovelando o fio de costura pra fazer aquele matizado ali. Logo eu vou conseguir trabalhar com ele e eu mostro no meu canal. Aqui eu tenho a extensão de energia. Aqui é a fonte... Porque a máquina é 110 volts. E aqui, Santa Catarina é 220. Então, a gente precisou do transformador de energia. Etamenes pra bordado. Que, na verdade, está aqui pra ser costurado. A gente vai aprender. Um querido aqui, que eu preciso mostrar no meu canal. Tchanam! Não fui eu que fiz, mas tem uma história bem linda. Eu vou mostrar no meu canal. Toalha de mesa branca, que quando eu fazia feira eu usava. E esse final... É início de ano. Já era janeiro, quando eu o ocupei. Eu precisei dela. Então, ela tá aqui. Eu preciso lavar ela pra daí guardar. É... Brinquedos. Ali eu tenho um tapete grandão iniciado. Que é com restinhos, com sobra. Então, é aquele estilo de... Que eu não tenho pressa de terminar. Porque eu preciso de um restinho pra finalizar ele. E no momento eu não tenho. Eu não tenho mais barbante. Nada de barbante. Então, eu preciso de barbante pra finalizar ele. De um restinho, né? No caso. E eu não tenho pressa de finalizar ele. Porque tá limpo. Esse brinquedo aqui é meu. Olha que fofura. Ele é meu. Esse gatinho dormindo. Eu uso ele pra fazer fotos e vídeos. Quem me acompanha no meu canal já viu. E verá ainda muito. Aqui é meu painel. Que eu montei pra mim fazer os vídeos. Fiz alguns vídeos aí. Mas, enfim. Quando eu fizer de novo, eu vou... Quero fazer aqui, né? Então, aqui eu tenho... É... O iniciado de fio de seda. Que eu tava fazendo um desafio e não consegui concluir. Ficou ali. Não sei como que eu vou fazer. Se eu vou modificar o quê. Mas, enfim. Esse aqui é o trabalho de fio de seda. Ela tá numa sacola especial. Porque eu levo... Onde eu vou, eu levo junto, né? Eu trabalho fora. E eu saio sempre. Roupas que é pra doação. A gente tem alguma coisa aqui. Algumas... Sacola, embalagem. Algumas coisas. E aqui... Essa caixa aqui é muito especial. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Mas eu não vou dar detalhes. Vou deixar pra mostrar no meu canal. São tapetes. É... Iniciado. Falta finalizar. Falta os acabamentos. Falta somente os arremates. Coisaradinhas que falta pouca coisa. Falta só os arrematezinhos. Algumas coisas. Mas tá cheio nessa caixa. É uma caixa de 50 litros. E ela tá cheio na pesadona. Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Aqui tá o meu tendel. Que eu preciso finalizar o quanto antes pra poder, né? Finalizar o quanto antes pra poder, né? Liberar a passagem. Liberar espaço. Limpar o ambiente, né? Porque quanto mais tem coisa parada, continua tendo, né? Então, a gente precisa iniciar eliminando esses aqui. Achando seus donos. Vendo quem vai vir comprar. Oferecendo pras pessoas. Ou até mesmo usando. Porque eu sou uma que uso muito crochê. Eu faço muita coisa pra mim. Mas, enfim. E aqui tá uns brinquedos que a gente separou pra levar pra escola. Pra doação. Então, a gente lavou. E separou aqui pra... Pra daí a gente estar levando pra escola. Então, é esse o meu tendel. Vou mostrar a organização e a arrumação. E dando continuidade no meu canal. E quero desde já agradecer Vânia, que nos inspirou a estar fazendo esse vídeo do tendel. Abaixo aqui, né? É tudo material de... Também. Mas daí tá organizado, né? Tendel organizado tá aqui embaixo. Faz tempão que tá aí organizado. Então, tá assim. Que são coisas minhas. Tem o material do tear. Eu vou mostrar pra vocês. Esse armário aqui também é tudo meu ateliê. Mas tá organizadinho. Coisas que eu organizei o ano passado, ainda, antes de sair de férias. Então, tá organizado. É só aqui mesmo que tá esse tendel todo. Porque cheguei de férias, de viagem. Fomos colocando ali. Tinha coisas pra terminar. Fomos colocando. E vai ficando. Aí pega uma coisa pra finalizar o trabalho. E fica aí assim. Então, eu tenho vários trabalhinhos pra mostrar pra vocês no meu canal. E organizar. E tá aí o meu tendel. Ô, tendel, né? Tomara que esteja aparecendo bem pra vocês. Porque pra mim tá escuro. Mas a iluminação da sala é bem boa. Tanto pra trabalhar, pra projetar, pra ler. É muito boa. Só pra mim tá escuro o vídeo. Então, tá aí o meu tendel. Ô, Vânia, muito obrigada. Por ter nos inspirado e nos dado essa coragem de me mostrar, né? Como que tá. Que nem diz a Lu. Quem que vai ter coragem de mostrar? Ah, eu tenho coragem. É a minha... É a minha vida. É essa. É assim. Ora tá bem organizadinho. Bem limpinho. Bonitinho. E ora tá assim esse tendel todo. Mas a gente tira o capricho e vem organizar, né? Ali é um tapete de etamine com bordado ponto cruz em barbante... Barbante não. Em fio Anne. Bordado com fio Anne ponto cruz. E eu uso aqui no meu ateliê. Ele tá todo jogado, coitado. Mas eu vou organizar. Limpar tudinho e organizar. Vou mostrar o meu tendel lá no meu canal. Obrigada a todos que tiveram a paciência de ficar comigo. De ver esse tendel. E quem quer vir me ajudar, pode vir me ajudar aqui a organizar toda essa bagunça toda aqui. Obrigada a todos. Obrigada pela paciência. Tchau, tchau. Oi, gente. Voltei. Já assisti, gente, o tendel da Nádia. Gente do céu. Que tendel. Quanta coisa bonita aí, gente. Quanta coisa pra estar trabalhando. Nádia, muito obrigado, né? Por você tá participando aqui da hashtag meu tendel. Né? Que aí é uma brincadeira aí, gente. Que eu tô fazendo, né? Todo mundo aí me conhece como tendel. Mostrando sempre o meu tendel. E eu queria ver, gente, o tendel aí de várias aterzãs aí do país todo, né? Do Brasil inteiro. Então, Nádia, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por você tá participando. Acho que a Nádia também tem, gente, aí, né? Canal aqui na plataforma do YouTube. Que depois, gente, aí na hora que eu tiver editando esse vídeo aqui, gente, vou tá deixando aí na descrição do vídeo, tá? Nádia, muito obrigado por você ter abrido a porta da tua casa mostrando o seu tendel. Que, por sinal, gente, é muito bonito. Adorei muito, gente, uma casinha de passarinho aí, feito com palha, não sei. Uma casinha muito bonitinha, coisa que eu achei muito interessante aí no teu vídeo. O vídeo inteiro, gente, ficou bonito, né? Ela explica bem, ela é muito cautelosa. E é isso aí, gente, né? Cada um, gente, com o seu tendel. Nádia, muito obrigado. Um beijo no teu coração. Que Deus abençoe você, suas mãos, sua família. E é isso aí, gente. Gente, Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos, em pé!